Linda menina, vem do sul Com um sorriso que ilumina o céu azul Pele morena, olhos que brilham Como o sol que nasce acaricia Ela caminha com graça e calma Cada passo uma batida da alma O mundo inteiro se encanta a olhar Sua liberdade ninguém pode roubar Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Com o espírito livre e o coração ardente Ela carrega o fogo da sua gente Da Argentina ao Chile, Brasil ao Peru Seu encanto é tão vasto quanto o céu azul Linda menina, estrela e flor És a canção do meu amor Na América do sul, traz minha paixão Com todo o meu coração Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Ela é do sul da América Latina Dança com o vento, canta com a vida Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar Na pele dela, terra e o mar Linda no sul, difícil de não amar